O Ministério da Agricultura, com importantes setores da avicultura brasileira, vem reforçando o alerta. Mesmo com os diagnósticos de gripe aviária, não haverá mudanças no abastecimento interno ou nas exportações. A reportagem de Letícia Miyamoto. As aves identificadas com a doença são da espécie Taláceos acuflávidos, conhecida como 30 réis de bando. Um dos animais foi localizado no município de Marataízes e outro em Vitória, ambos no litoral do Espírito Santo. Os dois são os primeiros casos de influência aviária de alta patogenicida de subtipo H5N1 registrados no Brasil. Segundo especialistas, a situação foi reconhecida em duas aves marinhas migratórias, fora do sistema industrial brasileiro, que segue rígidos protocolos de biosseguridade. Por isso, não há qualquer mudança em relação ao abastecimento interno ou exportação de produtos. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal avalia que a infecção pelo vírus em aves silvestres não afeta a condição do Brasil como país livre da doença. Essa doença, infelizmente, já está em todo o mundo. Ela está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Ásia. Esses países já convivem com essa doença há mais de três anos e estão exportando, estão fazendo isso. Então, o que acontece? O Brasil não vai ter consequências se mantiver nessas aves silvestres, que são aves de migração, como bem você falou. Está fora da produção. Está fora da produção industrial do Brasil. Ainda que o vírus fosse identificado em uma ave de produção, as consequências econômicas para o país não seriam imediatas. Nós exportamos para 150 mercados. Mais de 135 deles já aceitam, inclusive, se por acaso chegasse numa ave de produção, aceitar aquilo que se chama de regionalização, zoneamento ou compartimento. É algo que já acontece com a Europa e com os Estados Unidos. Eles têm, por exemplo, os Estados Unidos. Tem em 47 estados ocorrência de influência viária. E esse ano exportou para mais de 23 países. E os clientes têm interesse que o Brasil mantenha as suas exportações. E como se faz isso? Mudando o certificado sanitário internacional, para que eles possam continuar a comprar. E, acima de tudo, também mostrando para eles transparência dos processos. O pesquisador e professor Felipe Serigat afirma que, em meio ao cenário epidemiológico mundial da doença, o país reforçou a posição de destaque no comércio internacional avícola, sem deixar de lado a relevância do produto para o mercado interno brasileiro. Para a economia brasileira, é um dos nossos produtos mais importantes no agronegócio brasileiro, principalmente quando a gente olha para o setor externo. Mas a gente vai estar olhando apenas ali no volume de divisas que essa cadeia traz. E tem outros aspectos para o mercado interno que são, talvez, até mais importantes. Porque é justamente essa cadeia que consegue produzir a proteína animal ao custo, ao preço, mais acessível para o mercado interno. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou o estado de alerta para aumentar a mobilização do setor privado e do Serviço Veterinário Oficial contra o Vírus. A Associação Brasileira de Proteína Animal destaca que a doença não é transmitida pelo consumo humano de carne de aves ou de ovos.